Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de matemática. E na videoaula de hoje, vamos resolver este sistema de equações pelo método da adição. Eu já fiz uma videoaula aqui no canal, resolvi este mesmo sistema pelo método da substituição e eu vou deixar o link do sistema pelo método da substituição aqui abaixo deste vídeo, na descrição deste vídeo. Beleza? Então, se você não gostar do método da adição, dá uma olhadinha no método da substituição para resolver sistemas de equações do primeiro grau, que às vezes você prefere o outro método. Agora, você também pode aprender os dois métodos que seriam o ideal, que é o melhor que o aluno aprenda tanto o método da substituição quanto o método da eliminação. Normalmente, em provas, concursos, vestibulares, etc., você vai escolher o método que você preferir. O importante é que você chegue na resposta correta. Mas eu acho que é o ideal você aprender os dois métodos e desenvolver nos dois métodos, porque matemática é isso daí, é ficar treinando, praticando e vendo diversas fórmulas diferentes e resolver o mesmo tipo de cálculo, tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Vamos começar. Olha só, a primeira equação é x menos 2y, que é igual a 3, e a segunda equação é 2x menos 3y, que é igual a 5. Observem que tanto o x aqui que a gente tem aqui em cima e esse x que a gente tem aqui embaixo é o mesmo x. O y que eu tenho aqui em cima e o y que eu tenho aqui embaixo também é o mesmo y. Ou seja, as relações matemáticas que eu faço com a primeira equação, elas são válidas para as relações matemáticas que a gente faz para a segunda equação, tá bom? No método da adição, a gente vai tentar eliminar ou o y, ou a gente vai cortar o y de cima com o y de baixo, ou a gente vai eliminar o x de cima com o x de baixo, tá bom? Porque se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ter apenas uma incógnita. Se eu elimino o y, eu só vou ter a incógnita x. Se eu elimino o x, eu só vou ter a incógnita y. E se eu elimino uma dessas duas incógnitas, o que acontece? Eu acabo ficando com uma equação de primeiro grau. E aí é bem simples de resolver. Aí eu resolvo a equação do primeiro grau, descubro o valor desta primeira incógnita, e depois fica bem fácil eu descobrir o valor da segunda incógnita. Vamos lá? Eu já descrevi basicamente tudo o que a gente vai fazer. Se você é um garotão esperto, uma garotona esperta, então você já pode pausar esse vídeo e tentar resolver só com as dicas que eu dei, tá bom? Agora, se você é um pouquinho mais devagar, então vamos comigo. Bora lá! Primeiro, eu tenho aqui o x em cima e tenho o x aqui embaixo, não tem? Eu falei que eu posso eliminar o x de cima com o x de baixo, mas não é dessa forma que a gente vai eliminar. A gente tem que ter a mesma quantidade de x em cima com o x de baixo para que eu possa eliminá-los, tudo bem? O que a gente vai fazer, na verdade, é uma soma da primeira equação, que é essa de cima, com a segunda equação, que é essa de baixo. Então, a gente quer somar as duas equações. Observem, a primeira equação, eu tenho x menos 2y, que é igual a 3. A segunda equação, eu tenho 2x menos 3y, que é igual a 5. E eu vou somar as duas equações. Eu falei que eu vou cortar ou o x ou o y. Você pode escolher quem você quer cortar. Você quer cortar o x ou você quer cortar o y, tá bom? Eu vou preferir cortar o x aqui, tá? Batendo o olho assim, eu estou achando que está mais fácil cortar o x do que cortar o y. Mas é claro que você pode fazer o inverso também, não tem problema. Nos dois casos, se eu fizer tudo certinho, vai chegar na mesma resposta. Aí você me pergunta, professor, mas você disse que não pode cortar o x porque você tem um x aqui em cima só e você tem dois x aqui embaixo, não é? Sim. Se eu fizer a soma agora, eu pegar esse x de cima mais o 2x de baixo, aqui embaixo na soma vai dar 3x. Vocês estão vendo? x mais 2x é 3x. Aí você continuaria. Menos 2y mais menos 3y, colocaria o resultado aqui embaixo. Depois, 3 mais 5, colocaria o resultado aqui embaixo. Vocês observaram que eu não vou ter cortado nada? Então, o que eu tenho que fazer para eu poder cortar esse x? É muito simples. Você vai multiplicar toda a equação de cima por um valor. Aqui, no caso, eu vou multiplicar toda ela por menos 2. Por que por menos 2, professor? Porque eu estou querendo cortar aquele x, não é? Se eu multiplico o x por menos 2, quanto que vai dar? Vai dar menos 2x. E eu sei que menos 2x mais 2x vai dar zero aqui embaixo. E se vai dar zero aqui embaixo, significa que eu cortei o x com o x, não é? Eu eliminei eles da minha conta. Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Só que prestem atenção em uma coisinha. Isso aqui, só a parte de cima, tá? É uma equação do primeiro grau, não é? Se eu multiplico o x por menos 2, eu também tenho que fazer a mesma coisa com o menos 2y. Então, eu tenho que multiplicar por menos 2 também. Mas tudo que eu faço de um lado da equação, eu também tenho que fazer do outro lado da equação. Ou seja, eu também vou ter que multiplicar esse 3 por menos 2. Professor, mas você vai ter que multiplicar por menos 2 essa equação de baixo aqui toda também? Não. Não tem que multiplicar por menos 2 a equação de baixo. Só que se eu multiplico o x aqui em cima por um valor, tá? Esse valor menos 2 fui eu que escolhi. Vocês podem escolher qualquer valor. Tá, professor, mas por que você escolheu menos 2? Porque o menos 2 vai fazer esse x ficar menos 2x e menos 2x com 2x vai virar zero. E no final, eu só vou ter o y. Eu não vou ter mais x no meu resultado aqui embaixo. Isso vai fazer com que eu consiga descobrir o valor de y, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou passar todo esse cálculo para baixo aqui, tá, pessoal? Então, vamos fazendo, ó, menos 2, na verdade, eu acho que não, vai para baixo menos. Menos 2 multiplicado por x, vou colocar aqui embaixo, ó. Isso daqui eu vou separar, tá, gente? Tá separado, é como se fosse até outra folha. Menos 2 multiplicado por x vai dar menos 2x. Menos 2 aqui multiplicado por 2, por menos 2y, menos com menos vai dar mais, porque é menos 2y, né? 2 vezes 2 vai dar 4 e o y se mantém aqui. Menos 2 multiplicado por mais, né? Não tem nenhum sinal na frente do 3, então é mais. Por mais 3, mais com menos vai dar menos, 3 vezes 2 vai dar 6. Beleza! Agora eu tenho essa equação aqui, menos 2x mais 4y, que é igual a menos 6. Essa é a minha nova primeira equação, tudo bem? Isso daqui é a minha primeira equação. Só que depois de ter multiplicado toda ela por menos 2. Agora eu vou colocar aqui embaixo a minha segunda equação. E vou somar a minha segunda equação com a primeira equação, já tendo multiplicado ela inteira por menos 2. Belezinha? Então vamos lá, ó. Agora é só copiar a segunda equação, que é 2x menos 3y, que é igual a 5. Agora vai ser fácil, fácil. Olha só, menos 2x mais 2x, a gente pode cortar os dois. Ou seja, o resultado aqui seria zero, certo? Mais 4y menos 3y é igual a o quê? É igual a mais y. Só ficou y aqui. Esse zero aqui a gente pode desconsiderar, tá? É zero somado a y, vai dar y mesmo. Agora, menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Já cheguei na minha resposta. Qual que é a sua resposta, professor? Ué, simples, né, gente? Mais y não é igual a menos 1? Então, y é igual a menos 1. Eu já descobri o valor de y. Agora só falta eu pegar esse valor, substituir ele no y, ou da primeira equação aqui de cima, ou da segunda equação aqui de baixo, e aí eu descubro o valor de x. Fácil, não é? Eu vou preferir pegar a primeira equação aqui de cima. Mas você pode pegar a segunda, você pode pegar a segunda que vai dar na mesma, tá? Então, ó, x menos 2y é igual a 3. Só copiei a primeira equação, tá? Agora, eu vou pegar esse y aqui, ó, e vou substituir ele pelo valor que eu encontrei, que é y. Não é menos 1? Então, eu vou colocar menos 1 no lugar. E vou copiar toda a continha de novo. Menos x, é x menos 2y. Agora não é mais 2y, né? Agora é 2 vezes menos 1, que é igual a 3. Tem gente que se pergunta, professor, mas por que você multiplica, né, pelo resultado do y? É porque o 2 aqui, gente, ele está multiplicando pelo y, tá? Quando a gente fala 2y, é 2 vezes y. Então, agora eu substituí o y pelo menos 1, né? Então, é 2 vezes o menos 1, que é o valor do y, tá bom? Agora, vamos continuar. Então, x menos 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Vamos deixar entre parênteses porque está negativo aqui, né? É igual a 3. Observem o seguinte. Eu posso, agora, multiplicar esse menos que está do lado de fora com menos aqui do lado de dentro. Menos com menos dá quanto? Dá mais. Na multiplicação, sinais iguais é mais. E a gente vai ficar com x mais 2, que é igual a 3. Observe. Eu não quero saber o valor de x? Sim. Você quer saber o valor de x, professor. Então, o que eu tenho que fazer com o x? Deixar ele isolado. Então, eu deixo o x isolado deste lado da equação e jogo o mais 2 para o outro lado da equação. Se eu jogo o mais 2 para o outro lado da equação, ele vai para lá com o sinal contrário, no caso negativo. Então, x é igual a 3 menos 2. x é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. x é igual a 1. Belezinha? A gente já chegou na resposta. Agora, se você quiser, e você vai querer, possivelmente, né? Porque você não é um aluno que sai acreditando nas coisas que os outros dizem na internet. Você vai conferir esse resultado. Como que você confere esse resultado? Você vai pegar a primeira equação primeiro, tá? x menos 2y, que é igual a 3, e vai substituir os valores de x e de y aqui dentro. Se você substituir os valores e o resultado for 3, então está certo. Primeiro valor, o x é igual a quanto? A gente descobriu que x é 1. Então, vamos pôr x, que é 1 ali. Menos 2 vezes o y. O y não é menos 1? Então, vamos colocar aqui, ó, menos 1 aqui. Isso tudo tem que ser igual a 3. Menos 2 vezes menos 1, né? Menos 2 vezes menos 1 vai dar quanto? Na verdade, primeiro a gente pode pegar só o 2 vezes o menos 1, que vai dar menos 2, tá? E continua deixando esse negativo aqui fora. Aí, a gente pega menos com menos, que vai dar mais. 1 mais 2 é igual a 3. E isso aqui chegou igual ao outro lado da equação, que era igual a 3, certinho? Se você chegou nessa igualdade, 3 é igual a 3, então beleza. A continha está certa. Agora, a gente vai fazer, vamos conferir esses resultados de x e de y para ver se a segunda equação bate com o resultado. A segunda equação dizia que 2x menos 3y é igual a 5. Agora, a gente já sabe o valor de x e de y. O de x é 1 menos 3 vezes, qual que é o valor de y? Menos 1, né? É igual a 5. Então, vamos lá. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vou deixar aqui entre parênteses, né? 2 vezes 1 vai dar 2. Agora, a gente vai fazer aquele joguinho de sinal, menos com menos. Na multiplicação, a gente sabe que dá mais. 2 mais 3 tem que ser igual a 5, segundo a nossa equação. Bom, 2 mais 3 é igual a 5? Claro que sim, né, professor? Então, 5 é igual a 5. 5 é igual a 5, a gente chegou em uma igualdade. Equação não significa igualdade? Sim, então, a gente chegou no final provando que realmente y vale menos 1 e x vale 1. Basicamente, é isso. Esse aqui é o método da adição, beleza, pessoal? Tem o método da substituição também aqui na descrição dessa videoaula. Caso você não tenha gostado dessa videoaula, você não tenha entendido bem o método da adição, dá uma olhadinha no método da substituição, porque, às vezes, um outro método você entende melhor. Tudo bem? Agora, se você ficou com alguma dúvida, gostou do método, mas você só ficou com uma dúvida em algum passo que eu fiz, alguma explicação que eu fiz e não expliquei direito para você, então, faz o seguinte, deixe nos comentários a sua pergunta. Professor, eu não entendi. No minuto tal, no tempo tal do vídeo, você fez não sei o quê? Por que você fez assim? Por que não fez assado? E blá, 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 beleza? E aí, eu vou dar uma olhada no seu comentário e respondo para você. Tranquilão? Então, é isso daí, pessoal. Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu gostei e deixe o seu like no vídeo, porque isso ajuda na recomendação do vídeo e ajuda um pouquinho também na recomendação do canal. Beleza? Se você gostou muito dessa videoaula, então divulgue ela em suas redes sociais para que seus colegas, seus amigos também conheçam o canal Estuda Mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.